Olá, dei uma paradinha aqui para gravar esse vídeo. O que são temperamentos? Temperamentos são os temperos no comportamento humano, as diferentes reações instintivas que a gente tem, a forma como os seres humanos reagem a determinadas situações da vida. Os temperamentos foram revelados ao mundo por Hipócrates, lá em 460 a.C. E os temperamentos humanos são os quatro humores ou quatro fluidos corporais. Eles têm a ver com o que está realmente impregnado no nosso corpo físico. De acordo com a visão da antroposofia, que é uma ciência espiritual trazida ao mundo por Rudolf Steiner, os temperamentos fazem parte da nossa carga genética. Eles são herdados, uma parte deles, da nossa ancestralidade. E são quatro temperamentos humanos que nos conectam profundamente com a Terra e com a natureza. Na antroposofia, o Rudolf Steiner traz para a gente arquétipos para que a gente possa trabalhar o nosso autoconhecimento, para que a gente possa evoluir como seres humanos e para que a gente possa também perceber como o nosso microcosmo, considerando o ser humano como um microcosmo, como o nosso microcosmo se relaciona ao macrocosmo da Terra, do planeta Terra, e como se relaciona ao macrocosmo do próprio cosmos. Então, a gente vai, a partir de arquétipos, entendendo como tudo realmente está conectado e como os seres humanos estão conectados com o que há na natureza e com o que há no cosmos. E conhecer isso, identificar esses arquétipos em nós mesmos e no que está fora de nós, pode nos ajudar, nos apoiar no nosso caminho de autodesenvolvimento, de autotransformação. Então, são quatro os temperamentos humanos, ligados aos quatro elementos da natureza. O temperamento colérico, ligado ao elemento fogo. O temperamento sanguíneo, ligado ao elemento ar. O temperamento fleumático, ligado ao elemento água. E o temperamento melancólico, ligado ao elemento terra. Faltou dizer o mais importante. Por que eu estou falando hoje dos temperamentos? Porque a primeira jornada que a gente vai vivenciar juntos e juntas na comunidade Impulso Eco é a jornada Mapa Eco. Onde as pessoas que aderirem ao plano avançado ou ao plano intermediário, que vão vivenciar a jornada Mapa Eco, elas vão receber um login e senha para realizar alguns mapeamentos no Mapa Eco, que é essa nossa plataforma online, onde a gente disponibiliza mapeamentos sistêmicos realizados a partir da consciência. E um dos mapeamentos, o primeiro mapeamento que as pessoas vão fazer, inclusive antes da gente começar a jornada, para que no primeiro encontro a gente já possa falar sobre isso, e as pessoas já terem os seus resultados, o primeiro mapeamento a ser realizado vai ser o mapeamento de temperamentos. E aí a gente, no encontro da jornada Mapa Eco, no primeiro encontro, a gente vai explicar um pouco mais o que são os temperamentos, e como isso é importante no nosso autoconhecimento e no nosso desenvolvimento como membros de grupo, como integrantes de grupos, ou até como lideranças de grupos, tá bom? Então um abraço, espero que vocês continuem assistindo os próximos, e se quiser, coloca aí nos comentários qual a sua curiosidade, o que mais que você quer saber, isso vai ajudando a gente a definir os conteúdos que a gente pode oferecer aqui no Impulso Eco. Beijo e até mais! Tchau!